Olá, muito boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa que eu tenho um prazer enorme, uma alegria muito grande em poder apresentá-lo diariamente aqui na TVS. Segunda, sexta-feira, nós estamos no ar para apresentar esse programa que é de utilidade pública. Quer dizer, é feito única e exclusivamente para atender a todos nós, a todos vocês, telespectadores da TVE. Aliás, falando em TVE, eu quero mandar um grande abraço para o pessoal da equipe técnica e o pessoal da equipe que dirige a TVE também, pelas coisas todas que estão fazendo, para que a gente possa manter esse programa no ar. Então, muito obrigado a todos vocês. Lembrando que esse programa trata sempre de defender os direitos que a gente tem. E você pode mandar as perguntas, se você tem qualquer dúvida a respeito de qualquer um dos assuntos que são tratados aqui no programa, você pode mandar um e-mail para esse endereço que está aí na tela, vocês aproveitem e mandem para nós, perguntando aquilo que vocês querem saber. Ou então, podem usar o nosso WhatsApp. Vocês perguntam também através do WhatsApp e o endereço também ainda está na tela ainda. Vocês podem usar também o vídeo. Aí vocês pegam o telefone, colocam nessa posição aqui, horizontal, tá bem? Pegam o telefone, perguntam, se identificam, perguntam e mandam para a gente com a pergunta que vocês querem fazer. A gente faz e o programa responde em seguida. Logo que chegar o dia daquele assunto, desculpe, vocês vão assistir a vocês mesmos no Consumidor em Pauta. Esse programa pode ser assistido também na página da TVE, TVE ao vivo. Vocês assistem todo o Consumidor em Pauta. E podem assistir também, se tiver alguma dúvida, amanhã, às 8h15 da manhã, quando esse programa estará no ar, reapresentado para vocês. Que podem ver também, daqui a um dia ou dois, o programa no YouTube. Tá bem? Então está. Hoje nós vamos falar de direito do trabalho. E eu tenho um prazer enorme em receber aqui no meu programa, o doutor Paulo Dias, que, além de tudo, é também um dos representantes, eu sempre esqueço o nome, mas eu lembro depois, é do Conselho de Representantes do Trabalho na Associação Brasileira dos Advogados, na ABBA. É isso, doutor Paulo, boa noite. Boa noite, Machado. Boa noite ao pessoal de casa. Exatamente, Machado. A Associação Brasileira de Advogados, nós criamos, no ano passado, a Comissão Estadual de Direito do Trabalho. Então, é um grupo de advogados estudiosos em que nos reunimos, fazemos cursos, palestras, treinamentos, publicações, referente ao direito do trabalho, que tanto tem sofrido desde a reforma trabalhista, não é, Machado? Ano a ano vem sofrendo desgastes dos direitos sociais, então é uma equipe, é um grupo que estuda e com o objetivo de capacitação técnica para o enfrentamento dos desafios trabalhistas que têm sido os direitos suprimidos ao longo dos anos. Eu só queria saber, doutor Paulo, como é que o senhor consegue fazer tanta coisa, atende o escritório, atende a ABBA, trata dos cursos, faz de tudo. Ainda sobra algum tempo para tomar uma cervejinha gelada, coisa parecida, não é? Sempre é importante, né, para manter o equilíbrio, né, o equilíbrio profissional, pessoal, familiar e realmente ter o lazer junto aos amigos e a família. Mógico, o lazer junto aos amigos, e nós estamos em fase de isolamento social, né, então nós tentamos sempre ao máximo ficar dentro de casa e respeitar os protocolos, mas logo, logo, onde essa pandemia ceder, vamos retomar o convívio com os amigos que tanto fazem falta, né, Machado? Isso mesmo, vou dar um grande abraço ao doutor Paulo, ao doutor Diego, é um abraço daqueles de saudade mesmo, porque a gente fica esse tempo todo sem se ver. Doutor Paulo, a primeira pergunta é da dona Nelci, que mora na cidade de Nova Santa Rita. Diz assim, eu assisto o programa todos os dias, ouça, que bom, fico muito feliz com isso, tenho certeza absoluta que o doutor Paulo e toda a equipe do programa fica contente em saber. Gostaria de saber se trabalhar na limpeza industrial é considerado insalubre, onde trabalhos são 60 funcionários, 12 banheiros, 8 escritórios, mais um refeitório. Então, higienização de todos os lugares, ela tem que fazer diariamente, mas, segundo a empresa, o serviço não é insalubre, e ela quer saber se isso está correto, doutor Paulo. Dona Nelci, é claro que não está correto, a empresa está totalmente equivocada. Ora, vejamos, são 60 trabalhadores, 12 banheiros, muitos escritórios, refeitórios, ou seja, o adicional de insalubridade, ele é pago sempre que o trabalhador estiver exposto a agentes químicos, físicos e biológicos. E, com toda certeza, ao limpar 12 banheiros, com um volume tão grande de pessoas, a senhora, sim, é afetada por agentes biológicos, que tem no banheiro, obviamente. Então, a senhora faz jus à insalubridade, que numa eventual ação trabalhista, vai ser feita uma perícia técnica, e o perito, ele vai poder analisar o grau de insalubridade que a senhora vai ter. E, pelo seu relato, certamente, tem grau máximo, que é 40% do salário mínimo. Que bom. Vai, aí, dona Nelci, vai atrás do que a senhora tem direito. Doutor Paulo está dizendo, tá? A senhora diga lá, olha, quem disse foi o doutor Paulo Dias, lá no Consumidor em Pauta. Aí eles vão ver o que é bom para a tosse. Tem uma telespectadora anônima aqui que diz o seguinte. Eu e uma colega de trabalho entramos com uma causa trabalhista separadamente e fazíamos a mesma função. Realizamos perícia e a minha deu positiva e a dela deu negativa. Poderá o juiz negativar ou positivar uma perícia baseada em outra? Pode, doutor Paulo. Certamente que não. São processos distintos. A senhora ingressou com uma ação com um juiz, a sua colega com outro juiz. Então, são juízes diferentes, são processos diferentes, pedidos diferentes, mesmo que ela seja colega da mesma função. Pode acontecer de dois peritos terem entendimentos diferentes em relação à insalubridade. Isso acontece sim, Machado. E mesmo que o laudo de uma seja positivo, o juiz não fica adestrito, ele não é obrigado a seguir cegamente o laudo pericial. O laudo, ele é um documento técnico que vai nortear, ele vai ajudar o juiz a tomar a sua decisão. Então, na própria audiência de instrução, que é aquela que se escutam as testemunhas, é possível que as testemunhas e o próprio reclamante, que é o autor da ação, eles deem elementos que o juiz modifique o seu entendimento. Então, sim, o laudo técnico pericial, ele é um norteador, ele serve de guia para o juiz, mas o juiz não é obrigado a seguir esse laudo. Ainda mais os juízes de processos diferentes com reclamantes diferentes. A próxima pergunta é da dona Ângela, que mora no bairro Passo da Areia, aqui em Porto Alegre. Tenho 65 anos e recebi os valores de uma causa trabalhista. Gostaria de saber se terei que pagar imposto de renda sobre esses valores e com que idade fico isenta de pagar o imposto de renda? O senhor sabe, doutor Paulo? É a dona Ângela, né? A Ângela. Dona Ângela, o que ocorre? 65 anos é uma idade, parabéns pela sua idade, é uma idade que o aposentado ou o pensionista do INSS, ele fica isento do pagamento do imposto de renda. Isso não se aplica ao processo de trabalho. Em relação ao processo de trabalho, seja ele, a senhora ganhou a ação, ela pode ser ganha por acordo, ou quando o processo tramitou até o final e saiu um alvará, que é a expedição dos valores do processo. Esses processos, eles são valores que ingressaram a sua conta e a senhora tem, sim, que declarar o imposto de renda. Nessa declaração do imposto de renda, o seu contador, ele vai pedir que a senhora forneça, que o advogado seu, ele forneça elementos de como é que esse processo se deu. Se houve verbas salariais, verbas indenizatórias. Eu vou lhe dar um exemplo. Se a senhora ganhou R$ 10 mil por mês, R$ 10 mil no processo, e R$ 7 mil se refere a verbas salariais, salários atrasados ou R$ 13 mil, essas verbas salariais, elas têm que ser pagas imposto de renda ou têm que declarar esse valor. Quando a verba é indenizatória, não. Então, se R$ 10 mil, R$ 7 mil, ele se refere a verbas salariais, o seu contador tem que declarar esses R$ 7 mil. Então, a senhora vai fazer a declaração e aí a senhora vai verificar se a senhora vai ter que pagar ou ter impostos a restituir. Isso é possível. Dr. Paulo Dias, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas quando eu digo pequeno é porque ele é pequeno mesmo. É só o tempo da gente tomar um goinho d'água. A gente vai e volta. Você está assistindo o programa Consumidor em Pauta e nós estamos tratando hoje de direito do trabalho. Estou conversando aqui com o Dr. Paulo Dias, que está esclarecendo a vocês sobre todos os problemas que vocês têm, todas as dúvidas que vocês possam ter sobre direito do trabalho. Dr. Paulo, vamos a mais uma pergunta, então, que vem lá da cidade de Alvorada. E quem nos manda a pergunta é o Sr. Edson. Trabalhei por nove meses, das oito horas da manhã até as dez horas da noite, sem receber hora extra, com um salário de mil e setecentos reais por mês em uma empresa de refrigeração de transporte. Dentro dessa empresa, vi as outras duas do mesmo dono, mas razão social diferentes. transporte de cargas e serviços de guincho era o que eles faziam. Eles faziam serviço, ele fazia serviço para as três empresas. Fui demitido e não assinaram minha carteira. Saí sem direito algum, além do salário do mês. Tenho algum direito trabalhista a reclamar? Por favor, Dr. Paulo, responda para o nosso amigo Edson. Seu Edson, na verdade, o senhor tem inúmeros direitos. A empresa não assinou sua carteira, então o senhor tem direito ao vínculo de emprego, que vai ter repercussões, inclusive, previdenciárias, para a sua aposentadoria, para a sua qualidade de segurado, isso vai fazer muita diferença. Pelo seu relato, as horas extras, que certamente terão que ser pagas, as verbas recisórias que o senhor não recebeu. Então, procure um advogado trabalhista, converse com ele, ele vai fazer uma entrevista com o senhor, bem detalhada, e nessa entrevista, ele vai me perguntar todos os detalhes da sua relação de trabalho, provavelmente tem até algumas coisas que o senhor não tenha percebido, e sim vá buscar os seus direitos perante a justiça do trabalho. A próxima pergunta é do senhor Sidney, e ele mora na cidade de Veracruz, doutor Paulo. Tem uma causa trabalhista, cujo processo começou em 2010. Ganhei já em todas as instâncias. A empresa recorreu e foi para Brasília. Já estamos em 2021. Tudo bom e nada de pagar. Já tenho 60 anos. Já mandei papel para a advogada, comprovante de idade e nada. E o seu Sidney pergunta, doutor Paulo, o que é que ele pode fazer? É, seu Sidney, nós lamentamos por 11 anos de processo. Realmente, 11 anos é um período muito longo, e esse é um desafio da justiça do trabalho. Na época em que o senhor agilizou a ação, certamente que era um meio físico, eram tudo papéis, e o deslocamento entre a vara do trabalho e o tribunal, do tribunal para a vara do trabalho, para Brasília, e isso demorava muito. Então, por isso que esses processos antigos, eles são muito extensos. Com o processo eletrônico, os processos, eles se tornaram muito mais rápidos. Pela sua idade de 60 anos, o senhor entra na tramitação preferencial. Ou seja, espera-se que com 60 anos, em qualquer esfera da justiça do trabalho, o seu processo ande mais rápido. Converse com o seu advogado, porque muitas vezes o processo é vencido, ele é ganho, só que transformar essa vitória em valores, que é o processo de execução, muitas vezes é difícil, até para tentar, Machado, achar valores para que se possa executar. Então, converse com o seu advogado, que ele vai lhe dar um andamento processual, no seu caso específico. A próxima pergunta, doutor Paulo Dias, é da senhora Dona Alzira, que mora na cidade de Canoas. Diz o seguinte, Dona Alzira, atualmente recebo auxílio doença, e gostaria de saber se posso fazer estágio remunerado, sem perder o benefício. Eu trabalhava como faxineira, e em meu estágio, eu posso fazer home office, deitada em casa, pois não aguento ficar muito tempo em pé ou sentada, devido a hérnia de disco e compressão do ciático. O estágio é obrigatório, e eu ainda não posso pegar transporte coletivo. E daí, doutor Paulo? Dona Alzira, infelizmente a senhora não pode fazer. O recebimento do auxílio doença significa que a senhora está inapta ao trabalho. Isso significa que a senhora não pode exercer atividade remunerada. Ah, mas é um estágio. Mas se o estágio é remunerado, é incompatível com o auxílio doença. Então, infelizmente, a senhora tem que optar ou por um ou por outro. Quem está perguntando agora é o senhor Renato. Ele mora aqui em Porto Alegre. Olha que interessante a pergunta dele. Estou tirando minha carteira de motorista há três meses. Já fiz o CFC e daqui a um mês vou precisar fazer minhas aulas. Só que o meu chefe me mudou de horário. Fui questionar, pois minhas aulas já estão marcadas. Há mais de mês. Ele alega que não avisei nada para ele. Sendo que eu avisei, sim. Acredito que esteja com bronca por eu ter acabado de voltar de um atestado de suspeita de Covid. Tentei entrar em um acordo, mas ele não aceitou e disse que eu tenho que me virar. Fui até outra escola e eles me deram um comprovante de horários. Mesmo assim, meu patrão disse que não poderia fazer nada e que repetiu, tenho que me virar. E ele diz aqui o seu Renato, não sei o que faço. Seu Renato, realmente é um misto de problemas. Por isso que quando se combina alguma coisa com alguém, é importante deixar algum registro. De preferência por escrito. Pode ter acontecido de tu ter falado com o teu chefe, ele não ter entendido, enfim. Por isso que as combinações verbais nem sempre dão certo. O seu chefe pode lhe trocar de horário se estiver dentro do contrato de trabalho? Pode. Isso se chama poder diretivo do empregador. Agora, lógico, nós temos que analisar cada situação, uma situação completamente diferente da outra. Se o senhor tiver mais de um colega, vários colegas disponíveis para trabalhar naquele horário, não custa a empresa, se ele está lhe trocando de horário, tem que ver se a empresa está perseguindo ou não. Mas, a princípio, pelo seu relato, o empregador pode não lhe liberar no horário de trabalho, sem problema algum. O patrão tem essa opção. E essa hora da aula, isso é no máximo uma hora, a pessoa vai, pode fazer e voltar, quer dizer... Teoricamente, Machado, não tem problema. Mas, se a empresa não entender dessa maneira, não há o que fazer. Sim, teoricamente a empresa está de má vontade com ele também, não é, doutor Paulo? E, assim, Machado, as situações de atestados de Covid, pode ser que tenha a ver, mas, assim, nós temos escutado muitos, muitas, dezenas de relatos de clientes que a empresa força as pessoas a trabalharem, ou seja, nós estamos em plena pandemia, com bandeira preta no Rio Grande do Sul. Então, a mera declaração de alguém que não está bem, ela tem que ser encarada pela empresa com bons olhos, por pior que seja a situação. Porque o pior do que o funcionário não ir trabalhar é o funcionário contaminar todo mundo, ou ir trabalhar mal. Agora, nós sempre recomendamos que o trabalhador vá ao médico, ou ao posto de saúde, ou ao seu médico, para ter um parecer técnico do médico. Mas, pode ter acontecido de pegar um atestado e o patrão não ter gostado, e isso é perseguição, isso é discriminação. E, se essa troca de horário foi por causa desse atestado e fruto de uma perseguição, pode ser já, no futuro, uma ação trabalhista, inclusive com danos morais. Por isso que cada caso é uma situação diferente da outra. É verdade. E eu, como sempre, eu entro aqui, dou meu espetáculo, falo, 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 não digo nada, porque quem tem que dizer são os advogados mesmo. Eu sou apenas jornalista. Muito, Machado. Brincadeira. A próxima pergunta é do Sr. Márcio, que mora na cidade de Canoas. Estou de aviso prévio, entre parantes, trabalhando, e fui obrigado a faltar o serviço um dia, pois estava com febre e fiquei com medo de pegar Covid. Agora, meu chefe quer descontar do aviso prévio essa falta. E eu gostaria de saber, diz o Márcio, se ele está certo, doutor Paulo. Márcio, ele está certo. O teu chefe está certo. Essa falta que tu tivesse, ela é injustificada. Ela não foi justificada através de um atestado médico. Está com febre? Procure um médico. Se piorou? Se piorou, vá no hospital, vá no médico. Eu sei que nós estamos vivendo um momento complicado, que é o momento de pandemia. Mas, não tendo uma falta justificada por um atestado médico, a empresa pode lhe descontar, sim. Me diga uma coisa, doutor Paulo. Se o Márcio, por acaso, tivesse levado um atestado médico, do médico, dizendo, olha, esteve em consulta comigo, estava com febre, aí já o chefe dele não poderia descontar? Se ele levasse um atestado de comparecimento à consulta, o atestado de comparecimento, ele não é um atestado médico, Machado. Ele justifica para a empresa que esse trabalhador não está de má fé, que ele realmente se ausentou por algumas horas e não o dia inteiro, porque ele foi fazer uma consulta ao médico. Então, ele pode ser descontado, mas fica uma situação mais amena. Agora, a falta justificada é aquela que o médico atesta para a empresa, a incapacidade do trabalhador naquele dia específico. E não só ir ao consultório médico. Essas situações, Machado, frente à pandemia, elas vão ter repercussões muito grandes. Justamente porque tem muitos trabalhadores que estão sendo forçados a trabalhar mesmo doente. Tem muitos trabalhadores que estão pegando Covid, inclusive no ambiente de trabalho. E aí, o que acontece? O agravamento da doença, o trabalhador que pega a doença, ele pode ter vários tipos de comprometimento. Pode ter uma pneumonia com 25, 30, 50% de comprometimento do pulmão. Hoje, eu atendi um cliente que veio até o escritório, ele teve Covid e ficou com 60% do pulmão comprometido. E essa doença, ela pode ter repercussões mínimas ou pode dar uma bronquite que vai perseguir ela para o resto da vida. Então, vão ter várias ações, Machado, de reintegração por conta disso, outras ações acidentárias por conta disso. Então, a extensão para onde essa doença, essa pandemia vai se estender no âmbito trabalhista, nós não sabemos, mas vai ser bem grande. Eu tenho uma última pergunta aqui, doutor Paulo, é de uma telespectadora que pede para não ser identificada e ela pergunta o seguinte, trabalhadora autônoma tem direito ao auxílio de gravidez? Depende, Machado. Se ela estiver ainda na condição de segurada, ou seja, se ela trabalhou em outros períodos, com carteira assinada, com vínculo, ou contribuiu para o INSS, ela tem a condição de segurada, podendo fazer jus aos benefícios previdenciários. Se ela nunca trabalhou e nunca contribuiu, ela, infelizmente, não tem essa condição. Então, para receber um auxílio previdenciário, a pessoa tem que ter contribuído ou estar em um período de carência para receber esse benefício. Doutor Paulo, eu quero fazer uma combinação com o senhor. Eu quero que o senhor, por gentileza, eu peço que o senhor, quando tiver os encontros aí do pessoal da aba, que o senhor me mande para eu poder divulgar na minha página do Facebook. Está certo? Estamos combinados ou não? Estamos combinados. A aba, ela está criando uma universidade que se chama Uniaba. É uma universidade que vai oferecer uma porção de cursos. Inclusive, já comecei a ministrar aulas na aba, na Uniaba. Então, como eu estou dando aulas de direito do trabalho na nossa universidade, nós estamos fazendo a publicação de uma obra, que é uma coletânea, sobre assuntos do direito emergencial do trabalho, que é tudo que nos cerca nesse período de pandemia em relação ao direito do trabalho. E eu vou começar a manter informado para a divulgação, até para as pessoas se informarem ou até para os advogados se somarem esforços a nós. Muito obrigado, doutor Paulo Dias. Nós tivemos um prazer muito grande em conversar com o senhor aqui, que esclareceu os nossos telespectadores sobre o direito do trabalho. Lembrando a todos que nesta quarta-feira nós estaremos de volta aqui para mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá!